Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai trazer pra vocês a sensibilidade completa e atualizada do Jordan, beleza? O Jordan é um cara que quebra muito, mano, sou muito fã dele, tá? Mano, espero que ele veja esse vídeo aqui. Deixa nos comentários aí se você gostar da sensação e tudo mais, certo? Bora para o vídeo e se você tá procurando uma conta e não sabe de quem pegar o contato do JV, tá na descrição do vídeo, moleque, é da minha confiança, beleza? Bora lá pro vídeo, rapaz. Fala rapaziada, sempre frisando que não adianta você colocar a sensibilidade aí de um ProPlay e achar que vai sair dando um full capa, que não é bem assim. Pode até ser que aconteça, tipo, coloquei a sensibilidade do Jordan aqui, saí dando muito capa e ficou surreal. Mas também pode acontecer de não ficar legal, então você vai precisar alterar alguma coisa e isso é óbvio. Porque não é, tipo, cada um tem o seu, como eu sempre falo, cada um tem o seu mouse, cada um tem o seu teclado, cada um tem o seu jeito de jogar, ou seja, de puxar o capa, certo? Então, o jeito, tipo, deles é diferente do seu, é diferente do meu, tá? Você coloca a sensibilidade como base pra você criar a sua e dentro disso você achar a sua sensibilidade, beleza? Bora lá, pra vocês entenderem mais e parar de enrolação também, certo? Bom, rapaziada, é o seguinte, quem me mandou aqui, eu quero agradecer o Diogo, tá? Ele me mandou aí, brigadão, Diogo, Deus abençoe aí, tá? Por ter me mandado aí a configuração saiotinha dele, tá? Não sei aonde ele conseguiu, mas ele me mandou, fechou? Bom, ele mandou aqui que o Jordan tá usando aqui 1000DHZ, acho que, se eu não tô enganado, ele pegou de algum lugar, não sei 1000DHZ, tá? De PoliRate no mouse, certo? Beleza? Ó, vou mostrar aqui, ó Vou colocar 1000D PoliRate, beleza? Ele tá usando também aqui 320, não, aliás, MS-240, não quis baixar, porque eu já gosto mesmo do BlueStix 4.240 Mas se alguém quiser testar, baixa aí o 240, porque ele não especificou qual 240 Tem vários, né? Tem o 6305, tem o 5338, 5320 e vários outros 800DPI no mouse, então eu já tô utilizando aqui 800DPI, ah não, 3700, vou colocar 800, beleza? É, resolução 1920x1080, o meu já tá, eu acho Tanto no emulador como no monitor também já está Beleza? 320dPI no emulador, eu já coloquei, eu não tô utilizando isso, mas eu já coloquei aqui Para o vídeo não ficar tão longo, tá? É, sensibilidade X, 1,27, vamos lá 1,27, beleza? Depois que eu colocar, eu vou testar pra mim ver É, se eu consigo me adaptar com o acesso dele, se eu não conseguir, eu vou dar uma alterada aí pra mim ver Pra ver como é que vai ficar, tá? Ó, 1,27, ok? É... do mal, aqui a Y, 0,52 0,52, ok? Ajuste 16450 ou 8080, 16450? Bom, não sei qual que eu vou colocar, né, mano? Um que eu tô gostando bastante, que tá muito brabo, é o 1024, até postei pra vocês, eu acho Tá muito brabo esse ajuste, mas eu vou colocar aqui o 16450, que eu acho que eu vou me adaptar melhor do que o 8080, mano Porque no BlueSticks, no MSI, a Sense fica legal, mas no BlueSticks 4, parece que fica meio, sei lá, meio acelerado Não sei, pra mim É... ó A velocidade do ponteiro, quarto pino ativado, vamos lá Aqui no mouse, configurações do mouse Opções adicionais do mouse, opções de ponteiro, tá? Então aqui, o meu tá no quinto pino, 1, 2, 3, 4 pino ativado Vou esperar aplicar, rapaziada, que esse aqui, ele sempre dá uma bugada, aparece aqui não respondendo e tal Até ele aplicar, não é bom você só aplicar e já sair jogando, que às vezes ele demora mesmo, tá? Vou clicar aqui, ó, agora já aplicou, certo? Os campos 80 e 60, esse aqui eu já utilizo há muito tempo, né, mano? Acho que a maioria utiliza isso aqui É muito bom mesmo, vamos testar a sensibilidade do Jordan aí, pra gente ver como que vai ficar Sempre é bom você entrar e limpar o cache do emulador, pra não caixar na hora que você estiver entrando no treinamento aí, rapaziada Certo? Ou até mesmo na primeira partida do dia, beleza? Deixa eu só colocar aqui, é... O Blue Stacks aí na tela, pra não... Pra vocês terem... Ficaram com uma visão melhor aí, pra vocês assistirem o vídeo, tá? Entremos aqui, né, vamos ver como é que vai, como é que tá a sensibilidade dele Dá uma mexidinha pros lados aqui pra mim ver Pra mim ficou mech, mano Ó, o jeito de virar e tal, ficou muito bom, muito bom Vou pegar uma arma aqui agora Vou pegar uma... 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 uma Thompson Acho que já fica... fica de boa pra gente testar Ficou um pouquinho alta Acho que é o jeito de puxar, tem que acostumar Misericórdia Por incrível que pareça, a sensibilidade dele ficou tipo assim Não vou dizer perfeita pra mim Tipo assim, questão de... de X e tal Mas, cara, ficou tipo assim Do jeito que eu gosto de jogar, tá ligado? Tipo assim, se ficou pesadinha e tal Ó Olha isso aqui, gruda pra caramba Eu nem mexi em nada, mano Já vou mostrar pra vocês aí, tropa Opa Nem mexi em nada Ó, vou mostrar aqui pra vocês que eu não mexi em nada Pera lá Aqui, ó Ó, eu tô utilizando aqui o... o mouse do mesmo... o mesmo jeito que ele falou, né Que mostrou lá Aqui a sensibilidade igualzinha, ó Não mexi em nada também Tudo igual, ó Desse jeito aqui, tá Beleza Mano, não tem muito segredo não, cara A sensibilidade do homem é braba mesmo Bom, rapaziada, eu entrei aqui no treinamento pra gente testar a sens, né Vamos ver aí Eu acredito que, tipo, eu vou me acostumar rápido e tal Misericórdia Ó, tô acostumar, na verdade, eu acho que vou demorar um pouquinho pra me acostumar com o jeito de ele puxar, tipo assim, de puxar o mouse, tá ligado? Que ela é tipo assim, ela é pesada, mas tipo, não sei explicar, mano É diferente da minha Acho que é por conta dos 320 dpi e tal Mas a sensi é boa Ó, nossa, mano Miserável Mas, mano, a sensi é muito braba, rapaziada Espero que vocês testem Se vocês gostarem Comenta no vídeo pra mim saber também Tá? Ó, miserável Traga do mouse Sai do sabor de pra lá, rapaz Mano, sensibilidade muito boa No resumo, rapaziada É só testando mesmo pra saber Testa e me diz se vocês gostaram, tá? Comenta no vídeo, tipo, o que você fez pra melhorar e tudo mais E a sensibilidade que você quer aí no próximo vídeo Qualquer pro play que você queira, tá bom? Tamo junto É nóis Tchau